Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ana Cláudia, sou empresária aqui do Rio de Janeiro, atuo no ramo de resíduos sólidos. Há muito tempo eu queria fazer um curso voltado para a área e fiquei pesquisando e até então tomei a iniciativa de fazer o curso do Virapuru Training Center, o curso do professor Gleison. Essa família maravilhosa, aonde eu busquei, estou buscando conhecimento, mudando todos os processos da minha empresa, porque eu comecei a minha empresa de uma forma não planejada, não fiz plano de ação, não fiz plano de negócios, não fiz mapeamento da minha cidade e isso eu aprendi agora no curso do professor Gleison. E a cada dia eu estou buscando mais, o grupo é muito unido, tem gente de Florianópolis, tem Rio Rio Grande do Sul, Espírito Santo e tem um amigo que atua na área de plástico coletiliano de baixa que ele comprou o maquinário e estava parado. E o interessante é que a gente vem andando caminhando junto, indo para o mercado pesquisando. Eu nunca podia imaginar que eu ia numa prefeitura fazer levantamento, fazer levantamento da minha região. Eu estou dando um salto muito grande na minha empresa e através desse curso do Virapuru, do PIGRS, do professor Gleison, dessa família maravilhosa, eu vou decolar aqui na minha cidade do Rio de Janeiro. Minha especialidade aqui é plástico, eu trituro plástico, eu mando para São Paulo. Então eu indico para qualquer um empreendedor, se tivesse que fazer o curso de novo eu faria. No início eu tive até um receio de fazer esse curso por causa do valor. Será que vai dar certo? Será que vale a pena investir? Eu indico para qualquer pessoa que queira decolar. E assim, o nosso mercado de resíduos sólidos é um mercado muito vasto, muito amplo. Nós temos um amigo que trabalha com compostagem em Florianópolis, outro amigo que trabalha com poletiliano de baixa, outro amigo que já vai atuar nas cooperativas. E o professor lhe dá dica prática. Tudo o que a gente precisa para fechar um ciclo, nós temos nesse curso. Para vocês terem noção, eu ando no meu carro dirigindo e assistindo as mentorias. Mentoria de cinco horas. Tem muito material para aprender. Se vocês querem entrar em contato comigo, o meu telefone é 021-9703-2257. Em breve estarei com o meu Instagram atualizado, o meu LinkedIn e qualquer coisa vocês podem entrar no site do Resíduo Sólido do Virapuru. Vamos juntos construir um Brasil melhor!